Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Beleza! Vamo mostrar como é que se faz! Você tem que acreditar! O que é que? Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Trying to get it done... ...but meanwhile... Sinatra terrorizing the back line... ...yet again takes up Claire... ...however now betrays his pick... They are on triple DPS... o jogo é o Reapar. Eles tentam chegar em Lico. Mas aqui vem Lico. A bola vai em cima. A bola! O que foi o jogo? Lico está em Campo. Ele vai dar a biga e agora eles vão ver o que eles estão indo. E agora eles estão indo. O que é o vídeo? Se liga só nessa equipe, que te vai dar o show! Sejam campeões!